MÚSICA Olá, amantes da Sétima Arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo? Meu nome é João Vitor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 filmes cancelados da Disney, parte 5. E antes de começar o vídeo, clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando está aberto de novo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. Então, chega de enrolação e vamos começar este vídeo. 1. Os Três Forquinhos Uma adaptação baseada no livro de David Wisner, The Three Peaks. Em maio de 2002, foi relatado que o livro foi opcional para a Walt Disney Theater Animation. Seu desenvolvimento foi anunciado em dezembro de 2003 com um filme híbrido animado 2D-3D. No entanto, o projeto foi descartado por razões desconhecidas. 2. Tinkerbell 7 Além dos seis filmes de Tinkerbell, a Disney também teve planos para um sétimo filme. O The Hollywood Reporter afirmou que o sétimo filme foi cancelado devido problemas na história. Nove anos depois, em 2017, começaram a planejar o remake live action de Tinkerbell, uma aventura no mundo das fadas, e a colocaram também em um ano desconhecido. 3. Rei dos Elfos O filme é sobre uma banda de elfos e uma anã que vivem na moderna Mississipi Delta. Seu rei humano ajudou a salvá-lo de um troll malvado. O filme foi cancelado devido problemas do estúdio. 4. Gigantic O filme é ambientado na Espanha durante a Era dos Descobrimentos. Jack descobre um mundo de gigantes escondidos nas nuvens com uma menina gigante, Ima. O filme seria lançado em 2020. Muitos anos à produção, o projeto foi cancelado. 5. Aladdin 4 Em 2005, Robert Reese escreveu uma trama para um quarto filme para Aladdin, mas nunca foi concretizado um ano depois. Um remake live action foi anunciado em 2017 e estreou em 2019. 6. Don Quixote Desde o início ao Walt Disney Animation Studios, sempre buscou por fontes peculiares para contar suas histórias, incluindo contos de fadas e romances famosos. Foi assim que Don Quixote, o clássico atemporal de Miguel de Cervantes, caiu no colo do estúdio, dando início a uma série de projetos cancelados e frustrados ao longo dos tempos. A primeira vez que o estúdio propôs fazer uma adaptação foi em 1946, na forma de um curta musical. Com a Segunda Guerra Mundial, o projeto foi adiado para 1951, onde renasceu como um longa-metragem, que nunca saiu da fase de desenvolvimento inicial. Nos anos 2000, o projeto foi revitalizado, mas muitos acharam que seu estilo era muito adulto, por isso foi cancelado novamente. 7. Onde vive os monstros Na década de 1980, a Disney estava passando por sua era sombria e buscava projetos mais ousados. Foi assim que eles compraram os direitos de onde vivem os monstros, o livro de 1963, escrito e ilustrado pelo norte-americano Maurice Sendak. A ideia era fazer um filme que misturasse elementos de animação com cenários em CGI. Uma sequência teste chegou a ser produzida e pode ser encontrada por aí, nos recantos da internet. Mas ao longo dos executivos perceberem que seria tanto custoso a produzir um filme inteiro com esse tipo de animação, por isso o projeto acabou sendo engavetado. Até que o livro ganhou uma adaptação live action em 2009, dirigida por Spike Johnson e lançada pela Warner. 8. Morte Em 2013, executivos e sócios de Terry Pritchett se reuniram para tentar vender os direitos de morte para a Disney. A ideia era acompanhar o personagem titular, um adolescente recém-encontrado, para ser o aprendiz da morte. A ideia era adaptar o quarto livro da série, Disque World, a saga de fantasia e comédia criada por Prats. O projeto infelizmente morreu bem antes de começar, já que os executivos do estúdio perceberam que teriam que comprar os direitos para toda a saga dos livros, que conta com mais de 40 volumes. Sem saber se morte daria retorno comercial considerável, eles optaram por recusar a proposta, o que deixou diversos fãs de Prats inconsoláveis. 9. Live action de Corcunda de Notre Dame De acordo com o Disney Insider, a adaptação em live action de Corcunda de Notre Dame foi cancelada após um longo período de desenvolvimento na Walt Disney Studios. Fontes consultadas pelo site apontam que Bob Iger, CEO da companhia, não é um grande fã da animação original, e por isso, a nova versão não entrou na lista de prioridades. Alan Makin, de A Pequena Sereia, cuidaria da trilha sonora, enquanto que Josh Gerdes, de A Bela e a Fera, seria acreditado como produtor. David Henry Wang era responsável pelo roteiro. 10. Aviões 3 Aviões 3, também era conhecido como Beyond the Sky, foi uma sequência planejada para Aviões, Heróis do Fogo ao Resgate, que foi definido para ser a terceira e última parcela da trilogia de filmes Aviões, um spin-off da franquia Carros, da Pixar. Ele seria originalmente lançado em 12 de abril de 2019, mas foi repentinamente removido do cronograma de lançamento em 1º de março de 2018. O filme foi cancelado após o fechamento da Disney Studios, em 28 de junho de 2018. O filme foi planejado para explorar o futuro da aviação no espaço sideral. O resto da trama é desconhecida. O desenvolvimento de Beyond the Sky ficou inacabado e o filme foi cancelado permanentemente. Os dois primeiros filmes de aviões se tornaram uma duologia. E pessoal, e é só isso! Clica no like, que esse like ajuda muito no canal. Se você não foi inscrito e caiu de paraquedas aqui, se inscreva no canal. Clica no sininho para ativar as notificações contra a verba de novo. E pessoal, e mais uma coisa. Clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo e... Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho